Música Tudo que ocorre são consequências dos meus erros Irei consertar nesses dias que vem Eu chego lá, lararara Eu chego lá Eu irei afirmar com clareza Vai pagar Lá, lararara Vai pagar Lá, lararara Vai pagar Saiu da contra E ação passou Prometida e sei Da nova reação Com o novo sentido Com o novo sentido Com o novo sentido Com o novo sentido O que eu fiz Irei seguir Novos estilos De viver A vida O que eu fiz Irei seguir Novos estilos De viver A vida Lá, lararara 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 Tudo que ocorre são consequências dos meus erros Irei consertar nesses dias que vêm Eu chego, eu chego lá Eu irei afirmar, com clareza irei pagar Saio da contradição, faço com o entido E sei na vida a reação com o novo, com o novo sentido O que eu fiz e recebi Novos estilos de viver a vida Novos estilos de viver a vida